Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E hoje, pessoal, eu venho trazer aqui um dos tênis mais vendidos da ASICS, lançamento da marca Geo Equation 13. Aproveitar a abertura para falar para vocês que eu vou deixar o link desse tênis com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Se você já está afim de comprar esse tênis, não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Esse aqui, pessoal, é o hands-on. Para informações técnicas e complementares, assistam ao review que eu vou fazer com esse tênis. Vou falar aqui para vocês as minhas impressões com o Geo Equation 13 nas mãos, mas antes peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E já vai deixando logo seu like para que o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Tô com ele aqui, Equation 13, na bancada, mostrando aí logo de cara para vocês a lateral, o lado externo aqui do tênis. A gente vê aqui a logo de lateral da ASICS, que é colocada aqui nesse preto, e é colocada aqui nessas faixas, os triângulos prateados. A gente vê aqui como é que é o desenho de entressola desse tênis, que tem a tecnologia Geo. Aqui, pessoal, no detalhe, o nome Geo Equation 13, que fica aqui na região do contraforte. Virando aqui, mostro a parte de cima do tênis para vocês, olha só. A gente tem aqui na língua a faixinha colocada. É uma fitinha que eles colocam aqui, bem simplesinha mesmo, na língua, que serve de passador também. Olha lá como é que é a língua, a espessura da língua. Nós temos aqui um cadarço, cadarço de entrada aqui para o Equation 13, o cadarço mais básico que é colocado aqui nesse tênis. Nós temos aqui no Equation 13, pessoal, um mesh que é um pouco maleável, olha só. Tem um tecido um pouco áspero, feito com poliéster aqui para o lado de fora. A gente vê que esse tecido é duplo e tem uma respirabilidade média. No caso aqui do Equation 13, eles retiraram a sobreposição que vinha aí nas edições anteriores. Mostrando aqui para vocês o lado interno do tênis, já não tem o gel aqui do lado. Mostrando aqui, pessoal, o colar do Equation 13, olha só. A gente vê uma grande quantidade de espuma que é colocada aqui nesse colar. A Asics ainda teima em colocar essa quantidade grande de espuma, eu acho que isso é um erro que ela comete. Nós temos aí a logo e o nome Asics, que é colocado na palmilha. Uma palmilha aqui, pessoal, que é completamente solta no tênis, olha lá como é que é o fundo. Olha só, uma espuma que é até espessa, mas é espuma preta, enrijecida e que vai servir apenas de fogo para a entressola, que não vai ajudar na pisada do tênis. Mostrando a parte de trás do Equation 13, a gente vê essa sobreposição, um material que é brilhoso, você vê aí. Costura principal do tênis, a gente vê aqui uma espuma branca, o gel, que fica exposto. E outra espuma diferenciada, uma espuma um pouco mais macia aqui embaixo e um pedacinho da borracha que vai no solado. Virando aqui o Equation 3, mostrar para vocês como é que é a composição do solado e a gente, como vê aqui o desenho do solado, a gente já logo recorda das outras versões. Então, pessoal, o solado entre a sola aqui é o mesmo para a 11ª, 12ª e para essa versão aqui do Equation. Nós temos aqui o nome gel colocado aqui na região do calcanhar e a logomarca da Asics aqui na região do meio pé. Aqui nós temos a biqueira sem nenhuma logo. Então, pessoal, eu mostrei aqui para vocês, já é o Equation 13 em detalhes, todas as partes para vocês, vamos falar agora de preço. Eu paguei aqui nesse tênis de entrada da Asics, pessoal, R$340,40. Eu vejo que com o tempo o preço desse tênis vai baixar cada vez mais. É um tênis de entrada com o gel da Asics, tem pouco tempo de lançado, então com certeza com o passar do tempo ele vai ficar mais em conta. Vou falar para vocês, vale a pena ou não comprar esse tênis no vídeo review, então fiquem ligados no canal. E aí 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 Mostrando novamente aqui pessoal Geo Equation 13 para falar para vocês que eu vou deixar o link desse tênis com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Se você já está afim de comprar esse tênis, não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Agora você que já comprou, já tem, já está usando esse tênis, deixe aí as suas impressões nos comentários. Pois então pessoal, estou indo embora, vou indo nesta, estou ficando por aqui, o vídeo já está acabando. Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. Valeu! E até mais!